Olá, olá todo mundo! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, se cuidando, com saúde. Ai, a Tia Risa já estava com saudade. Vocês acreditam que eu já estava com saudade? Eu já estava com saudade. Então, nós do Instituto Ailton Santos estamos muito felizes porque vocês estão bem e a família de vocês também. Falando em família, hoje nós vamos falar sobre famílias, mas não são as nossas famílias porque nós já tivemos a nossa aula sobre a família, não é isso? Nós já falamos também sobre os animais e agora nós vamos falar sobre as famílias dos animais. Eu adoro animais. E vocês? Tenho certeza que vocês também gostam, não é? Os animais que a gente conhece são aqueles que convivem na nossa casa, que são os animais domésticos, não é? Mas também existem os animais selvagens, aqueles que vivem na floresta e que a gente já conheceu na aula passada, não é verdade? Agora a gente vai saber um pouquinho assim sobre as famílias desses animais, como vivem, como são os filhotes, como é a vida da família dos animais, tá bom? Então, bora começar? Vamos lá, presta atenção, tá bom? Ah, nosso amiguinho quadro, né? É ele que mostra pra gente tudo que a tia fala, não é verdade? Então, bora lá! Os animais, eles vivem em família também, iguais a gente. Nós, seres humanos, vivemos em família porque nós precisamos das famílias para sobrevivermos, não é não? Porque, vê só, quando a gente é bem pequenininho, bem pequenininho, bem pequenininho de braço, se não tivesse uma família, como é que a gente ia sobreviver, não é? Quem é que ia dar a comidinha na nossa boca? Quem é que ia nos trocar? Quem é que ia nos limpar? Não é verdade? Então, nós precisamos das nossas famílias. O amor, o carinho, o contato, né? O afago da mamãe, do papai, de todo mundo. Nós precisamos viver em família e com os animais, não é diferente. Eles precisam viver em família também, pra poderem dar continuidade aos componentes do grupo, ok? Muito bem, vamos lá! Os tipos de famílias de animais. Existem animais que vivem em bandos, outros a família é somente a mamãe, o papai e o filhote, outros têm famílias enormes e outros têm famílias bem pequenas, que são poucos membros, tá bom? Na maioria das vezes, os animais, eles precisam proteger os seus filhotes, porque eles são muito pequenos e indefesos. E lá na natureza onde eles vivem, geralmente eles têm muitos animais que são predadores, ou seja, são animais que podem devorá-los, que podem matá-los também, tá bom? Então, os animais, o papai, a mamãe, a vovó, o vovô, desses animais, eles brigam, eles lutam pra que esses animais não sejam devorados, não sejam mortos. Por isso que todos os animais bebês, a maioria deles, precisam da proteção dos pais e da proteção da sua família, tá bom? Bom, diferente de nós, seres humanos, os animais, a maioria dos animais, eles já nascem preparados pra tudo. Eles não são tão dependentes dos pais como nós somos, ok? Existem animais que com algumas horas, eles já conseguem andar, eles já conseguem viver a vidinha deles. Claro, com a proteção dos pais e de todo o bando, mas eles conseguem andar, eles já conseguem comer, eles mesmos vão lá e mamam na mamãe, tá bom? É diferente da gente que precisa daquele apoio de segurar e tudo mais, ok? Existem animais também, famílias de animais que constroem as suas próprias casas, eles constroem as casas, os ninhos, não é? E todo um aparato que eles fazem pra poder receberem os filhotes, não é legal isso? É muito legal! Então, eu trouxe aqui alguns animais, porque se a gente fosse falar de todos os animais, uau, não ia dar tempo a nossa aula, não é verdade? Então, a tia escolheu alguns animais pra falar sobre as suas vidas, sobre as suas famílias e como eles vivem em comunidade, como eles vivem em família, tá bom? Bora lá! Vamos começar com a família dos pássaros. Os pássaros, eles convivem sempre em bandos, em muitos pássaros, mas na hora de ter os filhotinhos, geralmente fica a mamãe e o papai pra cuidar desse filhote. Eles constroem os seus ninhos nas árvores, nas montanhas, depende muito aí de onde esse pássaro tá vivendo, ok? Pode ser nas árvores, pode ser em montanhas, pode ser em casas, em infinidades de outros lugares. Eles são muito unidos e o papai sempre ajuda a mamãe a cuidar do ninho e a alimentar o filhote. Quando eles aprendem a voar, os filhotes vão em busca dos seus próprios alimentos e em busca das suas próprias famílias e começam ali a refazerem as suas vidas. Eles vão se virar. O filhote aprendeu a voar, ele já começa a viver sozinho, ok? Outra família que a tia trouxe foi a família dos pinguins. Ai, que legal! Eu adoro assistir esses filmes que tem pinguim da vida selvagem dos animais. E eu trouxe uma espécie de pinguim que é muito interessante. São os pinguins imperadores da Antártida. Os pinguins são famílias muito unidas. A mamãe pinguim, ela põe os ovos e vai para o mar à procura de alimento. E lá no mar, ela vai passar todo o inverno. E sabe quem é que vai chocar os ovos? O papai pinguim, tá vendo? Ele deita em cima dos ovos e ele deixa ali o seu corpo bem quentinho para esquentar os ovos. E ali, o bebê pinguim nasce e fica lá, bem quentinho com o papai, até que a mamãe volte. E quando a mamãe volta do mar, com o alimento todo na sua barriguinha, ela vai colocar esse alimento na boca do filhote. Olha que coisa legal, né? É sim, o papai, ele não se alimenta nesse período que ele está lá com os filhotes, tá bom? Ele passa todo o inverno lá esquentando os ovos. E quando a mamãe volta, ela alimenta o filhotinho e só assim o papai pinguim vai em busca de alimento, ok? Os elefantes, eu amo os elefantes, eles são enormes, eles são lindos, não é? Então, bora lá. A família dos elefantes, ela é também muito unida e bastante amorosa. Os elefantes, eles permanecem casados a vida inteira com uma fêmea só. Olha que legal, eles passam a vida inteira juntos. E os avós, os titios e as titias moram todos no mesmo bando. Eles ficam a vida inteira ali. É uma família enorme e assim, todo mundo é muito unido. As mamães são muito carinhosas e protetoras. Olha aí, tá vendo igual a gente, né? Com os seus filhotes. E eles nunca esquecem nenhum dos membros do seu bando. Lembra que as pessoas falam assim, ah, você tem memória de elefante. Ela quer dizer que a pessoa tem uma ótima memória, porque o elefante, ele nunca, nunca esquece de todos os seus integrantes do seu bando, ok? Quando eles são ameaçados, os elefantes se juntam todos. Eles fazem um círculo e colocam os filhotes todos no meio. Olha que legal! Eles ficam ali protegendo os filhotes no meio. E aí, os animais que vêm para querer pegar os filhotes, não conseguem, porque os grandes, né, não deixam. Tá vendo que legal? Os macacos. Vamos ver agora os macacos? Os macacos, eles são muito carinhosos entre si. Que coisa mais fofa! Poucas brigas acontecem, a não ser para determinarem qual é o macho que vai mandar no bando, tá bom? Chama-o macho alfa. As mamães, elas amamentam os filhotes por muito tempo e ainda, e ainda quando eles crescem, eles ainda preferem estar perto da mamãe, ali no aconchego dela, sentindo os cafunéis da mamãe, não é? Ai, é muito legal! A família protege os seus filhotes como podem dos caçadores e dos predadores, ok? Mas, é uma família muito unida, a família dos macacos. Agora, vamos ver a família dos cachorros. Os cachorros são animais dóceis, amáveis, não é? Quando eles são domésticos, tá bom? Quando são animais domésticos, eles são assim. Ok? Eles são animais dóceis e as suas famílias são compostas por pai, mãe e filhotes. Os cachorros, eles são muito carinhosos também. Seus filhotes mamam até estarem com idade para comer a ração de filhotes. Agora, quando se fala sobre cães selvagens, aí a coisa muda, ok? Porque são cães que são criados ali mesmo na floresta. E eles não são domesticados. E eles também não são dóceis, tá bom? Não é para pegar e criar, não tem como. Porque são animais selvagens, ok? Os cães selvagens, eles se alimentam de caça. Eles caçam outros animais para se alimentarem e alimentarem os seus filhotes, ok? O cãozinho da matilha, eles também mamam até certa idade. E depois, eles vão aprender a caçar e comer também esses animais que os papais eles trazem para eles comerem, ok? Agora, vamos falar dos leões, os preferidinhos da galera. Os leões são animais maravilhosos. Os leões, eles vivem em bandos e geralmente existe um macho, somente um macho, que é o que manda em todo mundo, né? E ele também é o papai de quase todos os filhotes, ok? As leões, elas saem para caçar e outras leões, que são as titias, elas ficam cuidando dos filhotes. Olha que legal, tá vendo como é? Eles se ajudam muito. Vamos lá. O papai leão e os outros machos, eles comem a comida primeiro. Quando as leões voltam da caça, os leões comem primeiro e depois é que as leões podem comer, tá bom? Isso é uma determinação do bando, da própria espécie, ok? Vamos lá. E na hora de proteger os filhotes, os leões se unem e lutam bastante, mas protegem todos os seus filhotes. Eles são muito bravos, os leões, não é não? É sim. E ao mesmo tempo, eles também são muito unidos. E aí, gostaram da nossa aula? Nós sabemos que todas as famílias, elas não são iguais, não é? Não existem famílias iguais. Tem famílias que tem papai, mamãe, tem vovó. Outras não tem vovó, não tem vovô, não é? Mas, todas as famílias são importantes e nós devemos amar todas as famílias. As nossas famílias e nós devemos também amar e cuidar das famílias dos animais. Porque eles também precisam sobreviver, não é? Porque já foi falado aqui que a nossa vida sem os animais não existe, ok? Todo mundo se ajudando. Nós ajudamos os animais e os animais também nos ajudam, não é? Porque nos alimentam e porque também nos protegem. Fiquem com Deus e se cuidem. Tchau! 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 Tchau!